O ex-presidente Lula com a plaquinha aí do jornal, que está aí, o que o senhor mostrou agora, sendo um defensor contrário ao agente fiscal, às medidas provasões que nós estamos voltando com essas contáguas. E aqui cada um fica, eu falei não é surpresa, porque ele só fez um benefício ao contrário. Inclusive, esse primeiro tem que ensinar que a gente tenta até, 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 vai dar. Mas o partido, a frente, a frente está triste, triste, porque na terceirização última que nós lutamos é nisso. Nós buscamos, nós buscamos apoiar o governo, dizer ao governo da importante terceirização, e depois o próprio partido do governo mostra com clareza que os partidos contrários aos trabalhadores.